O meu nome é Valdinei de Dantas de Santos e sou conhecida como Patinha. A gente já começou a elaboração do vestido com a referência da noiva pelo luar do sertão. Aí a gente elaborou as fases da lua, o céu estrelado, a fauna e a flora do Nordeste. A gente vive basicamente disso aqui, são artesanos. Cada vestido de noiva que a gente faz, vai ficar show esse vestido. Um céu estrelado do Nordeste, com luas, com direita todo que ela desejou. A gente fica feliz em receber um trabalho. É muito gratificante fazer parte desse momento tão especial, desse sonho de Janja e o presidente Lula. É muito gratificante. É muito gratificante.